Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e Gran Turismo 7 pode ser adiado Isso é que revela um rumor Segundo Tom Henderson, que é um insider confiável na indústria A Sony cancelou um evento de imprensa de Gran Turismo 7 Que estava marcado para acontecer nessa última terça-feira, dia 25 A empresa não explicou o motivo para ter cancelado E Tom Henderson diz que só por isso, por ela, por exemplo, não ter falado que era, por exemplo, Covid De alguma coisa assim séria, pode ser que realmente o jogo seja cancelado Lembrando que o jogo está para ser lançado dia 4 de março, ou seja, pouco mais de um mês O que faz ele acreditar que seja um adiamento é que acontecia a mesma situação com o lançamento de The Last of Us 2 Em que eles cancelaram o evento e depois acabaram adiando o jogo, mesma situação E quando a gente fala de adiamento, não é uma coisa que não acontece Isso é normal ter esses jogos sofrerem adiamento Eu acho estranho, faltando um mês Mas se a gente ver Cyberpunk 2077 também foi a mesma coisa E aí, você acha que realmente vão adiar o jogo? E pra quando vão adiar? Diga aí nos comentários Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal Até a próxima, tchau!